A polícia civil efetivou a prisão de Juan Pinheiro da Guia, na cidade de Cristino Castro. Lá, no extremo sul do Biauí, ele é foragido da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, em Bom Jesus. Juan e mais 16 detentos fugiram, aberaram no oco do mundo, no dia 19 de fevereiro deste ano. O preso é suspeito de integrar uma facção criminosa e cumprir a pena por homicídio, receptação, violência doméstica. O bicho é ruim. Tony Black traz a informação. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. Policiais do DEMARC foram até o sul do estado para efetuar a prisão de um homem acusado de vários homicídios. Ele fugiu em fevereiro, juntamente com outros elementos de uma cadeia do estado do Piauí, ou seja, do sistema penitenciário. E agora ele está novamente à disposição da justiça. Você pode ver aí o momento em que ele é algemado em uma residência no sul do estado. Esperamos que ele pague pelos crimes que o mesmo é acusado de praticar. O delegado Botelho, ele teve que usar um cavalo para efetuar a prisão do mesmo. Você pode ver aí o delegado em cima do animal à procura do nacional, que agora será recambiado para a capital do estado do Piauí. E nós conversamos através de um vídeo com o delegado Edivan Botelho, que dá detalhes da prisão deste nacional. O equipe do DEMARC efetuou a prisão de Juan Pinheiro. Tudo esta ocorrida no dia 19 de fevereiro deste ano. Juan Pinheiro é sentenciado a 20 anos de prisão, pelo crime de auxílio, e responde por outros homicídios também, além de outros crimes mais graves. Vale ressaltar que o foragido era o penúltimo do grupo que conseguiu a válida da penitenciária no meio de fevereiro. Com imagens de Francílio Souza e Tony Black, para a TV Antena 10.